Fala galera do canal do Patife, eu sou o Steronline, mano, se liga hoje, Lotus Elise, tunado classe B, o carro da humildade. Por que carro da humildade? Sério, porque é o seguinte, na classe B só tem carro de grande porte, tipo Audi RS4, RS5, Mercedes, Aston DBS e por aí vai. E tem o nosso Lotus Elise, que é o menor carrinho, o carrinho pequenininho, parece um bug sinistro, mano, sinistro. Então, pra você pilotar ele, você tem que ser muito humilde, porque os caras olham pra você e falam assim, porra, vai a pé pra onde? Mano, se liga nesse carro, vocês vão ficar de cara, velho. Tamo junto, se liga no vídeo de volante, tamo junto, valeu, falou. Galera, é o seguinte, ó, jogo livre, deixa eu só diminuir um pouco o número de volta aqui. Pra G3, vou colocar duas dificuldades invencíveis, vocês já estão ligados, não tem nem, não preciso nem mexer, já fica no invencível forever. Galera, é o seguinte, esse carro é tão sinistro, vou até contar pra você o que aconteceu comigo ontem. Galera, é, eu peguei esse carro ontem, entrei no multiplayer pra dar uma testada e aí ninguém tava com ele lá. A maioria dos carros era Audi, BMW, Aston, é, alguns carros antigos, o Mustang 69, que eu até passei no meu canal. E a galera ficou de careta quando eu peguei, mano, galera, eu peguei esse carrinho, acho que era Praga, ou Rio de Janeiro. Velho, eu dei volta no quinto colocado, rapaziada. Vambora, vocês vão ver isso aqui, tem que ser humilde, já falo pra vocês, quando vocês pegarem esse carro na mão, sejam humildes igual eu vou ser nessa corrida aqui. Vambora, pau nos gringos, vai. Pra você que sempre vem pra mim e pergunta, estéreo, qual que é o teu volante, velho? Trash Master Taste, eu não vou nem falar, é Trash Master o que, rapaziada? Deixa nos comentários o nome aí do volante do estéreo, vocês já estão cansados de saber. Vambora. Segundinha. Por enquanto, galera, você tem que, ó, vai na disciplina, ó, humildade, ó, que vem aqui do lado. Opa, terceirinha, deixa os caras aí, ó. Aí, filhão, por dentro é sacanagem, hein? No meio de dois é sacanagem, hein? Vamos que vamos, ó, galera, esse Lotus que tá na nossa frente, ele não entra na nossa classe, ele é uma classe superior, então a gente vai dar pau em carro classe maior que o nosso. Vem que vem. Ó, vai, vai na disciplina, galera. Ó, vem aqui, os caras vão playar, a gente não precisa, só tirar um pouquinho. E agora, não aguenta, não fecha, não aguenta, não fecha, arrombado. Ah, vai segurando. Porra, não aguenta, não fecha, filhão. Que é isso? Vem que vem, meu nome é Stereonline. Fica pra trás aí, seus otários. Ah, que é isso? Agora, porra, eu tava humilde até agora, batendo no meu carro, me transformei. Vambora. Aí. Aguenta. Aguenta o carrinho. Vem aqui, ó, de terceirinha. Na disciplina, ó. Esse carro, galera, seguinte, falando um pouco mais pra galera que é mais técnica, esse carro, ele tem um feeling de balanço muito exato. Dependendo do modo que você entra, é tipo um pêndulo, tá? A galera que tá mais avançada no Forza, vai entender o que eu tô falando. Ele é tipo um pêndulo, então, se você entrar direitinho na curva, ele vai encaixar certinho na próxima sequência, ou vai sair com força total na reta, mano. Carro perfeito, ó. Dá uma olhada, aqui é um exemplo, ó. Ele joga tranquilo, ó. Muito, muito tranquilo. Tá vendo? Bem simples. É um carro muito, mas muito estável. Dá pau nos gringos. Ó. Brincando aqui, ó. Já tiramos 300 metros. Aí. Vou tirar os caras do mapa agora, hein. Vou tirar os caras do mapa, ó. Cadê? Vai aparecer nenhum, ó. Vai segurando os seus otários. Não falei que tem que ser humilde, rapaziada? Tem que ser humilde. Eu vou terminar essa porra de ré, filhão. Vou terminar de ré, rapaziada. Vambora. Galera, seguinte, ó. Pra você que tá começando também, é um carro bem fácil, bem dócil de você se acostumar a pilotar. É um carro que tá fazendo top 1 em várias pistas, várias pistas curtas. Catalona School, Catalona National. Até aquela pista nova, Brands Hat, curta, tá fazendo também. E por aí vai, velho. Circuito do Rio, curto. Na verdade, o Circuito do Rio não chama curto. O Circuito do Rio chama Circuito de Montanhas, que é o curtinho. E, mano, por aí vai, velho. Sinistro. Aí. 400 metros já era, filho. Deixava vocês ouvir um pouquinho do barulho do motor. Reduzida. Segura. Vambora, filho. Ó, tranquilidade. Os caras, mano, os caras nem no mapa... É porque, assim, agora vem as curvas. Mas os caras nem no mapa aparecem. Aí. Já era, ó. E eu olhando o mapa, errei aqui a entrada da curva. Vambora. Não tem problema, filho. Nem se eu rodar 4 vezes aqui, os caras pegam. Ó, motorzão. Ixi, moleque. Que que é isso? Bem tranquilo. Opa. Segura. Jogou. Segurou. Tranquilo. Galera. Opa. Muito, mas muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Velho, deixa o like no vídeo do Patife. O bagulho tá sinistro. Como eu prometi. Vou terminar de ré. Virou. Mas eu vou terminar de ré para os caras verem, ó. Vem, filho. Vem. 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 Fica pra trás aí, seus otários. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muitos mais vídeos iguais a esse. Ou melhor, está lá no meu canal. Se você quiser, cola lá. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.